O povo está comemorando, porque estão trabalhando constante, vigilância, o inimigo observa e vê que agora não são tão fracos assim, porque estão se fortificando, eles mandam só me levantar, eu vou usar pessoas de dentro. O texto diz que levanta pessoas de dentro, do meio do povo, para aplicar o medo, olha, os inimigos estão aí avançando, olha, o inimigo está vindo muito forte, trazendo medo, porque tem dois tipos de pessoas em nosso meio, dois tipos, aquele que só tem o pensamento negativo, esse culto não vai dar, esse culto não é bom, campanha sim, não vai, desse jeito, não dá, Ah, mexer de novo não precisa, ah, tem que visitar, não, isso é ruim, pessoas que se apresentam apenas para trazer medo, só que em meio a esse, está no nosso meio, eu acho que não tem aqui não, só no parque do estado, só que em meio a esse grupo de pessoas, tem outro grupo de pessoas, e aquele que está olhando ao redor, eu sei que o adversário está vindo, só que está defendendo, eu sei quem chamou, eu sei quem vocaçou, eu sei quem marcou esta obra, eu sei quem conduz o ambiente, eu sei quem é que salva, eu sei quem é que liberta, eu sei quem é que liberta, em meio a aquele grupo que só quer trazer medo, tem aquele que vem para a igreja com o coração ardendo, dizendo, eu sei que é longe que Deus pode mudar minha história, eu sei que é longe que Deus pode mudar minha família, eu vim preparar nesta noite, que Deus está levantando nossos dias, uma igreja que esteja em unidade, ainda que o adversário avance, a igreja não irá parar, Jesus Senhor!